Ele foi bom e delicado, mas era mau e era tão mal educado Foi tão gentil e tão cortês, por que será que não notei nenhuma vez? Eu reparei o seu olhar e não tremeu quando chegou a me tocar Não pode ser insensatez, jamais alguém me olhou assim alguma vez Como ele está mudado, claro que ele está longe de ser Um príncipe cantando, mas algum encanto ele tem, eu posso ver Mas vejam só Não posso crer Nem eu também Não pode ser Como é que pode se entender assim também? Que coisa estranha O que será? Que pode haver? Estamos vendo alguma coisa acontecer Mas veja Mas veja Obrigado.